E aí galera, nesse vídeo a gente vai mostrar como é que a gente buscou a Cora, já faz um mês que ela tá com a gente A mãe dela é um... ela cuida de ovelhinhas, a mãe dela, então a gente foi lá A gente foi na puta que o pariu buscar ela Lá em Cork, quase em Cork, em Michostal E no meio a gente passou pelo Rock of Dunamas Michostal era uma cidade de primeira Se for pra segunda, tu não vê, tu tá acessinante Valeu, compara aí A gente tem de mudar-se Tamo de mudança A gente vai ter um cachorro Vamos A gente vai sair correndo pra ter uma vez Buscar a fera A gente vai ter uma paradinha no castelo Na castelo? É, só os ru... Oiii! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Você promete cuidar dela pro resto das vidas de vocês? Eu prometo, pergunto pra ela Eu falei pra ela A gente vai entrar numa jornada de Resistência mínima Vocês prometem passear, dar comida, dar vacina E se vocês forem pro Brasil, levar pro Brasil A gente não vai Música A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto